Gente, eu fiz um bolinho, aquele chocolate, pra cantar os parabéns da Yasmin. Ela não queria, ela não sabe disso, mas mesmo assim, eu fiz sem ela saber. Gente, se você quer entender esse vídeo, assista até o final, que vocês vão rir muito. Agora vamos ali falar com o seu gênio, hum? Ô, Miriam, tu não viaja não. Eu, tu não faz o falado dela. Não fuja não. Não fuja não. Tá fugindo, é? Olha, meu Deus, porque é meu gênio, eu vou falar hoje com o pai da Yasmin, só que o pai da Yasmin tá ali fugindo. Não sei por que você tá fugindo tanto. Ela já tá fazendo 15 anos já. Parabéns pra ela. Sim. A gente não disse que ela ia namorar com 15 anos? Eu disse? Eu disse a você, velho? Você não disse não. A minha alma tá dizendo a você aí. Então você não vai deixar namorar? Eu já, você sabe a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deliria essa porra! E o Henrique falou com ele, disse que ele deixou ele namorar, só que aí ele não deixou não filmar a conversa não. Aí eu fiz esse bolinho aqui pra cantar os parabéns dela. Ela não quer que cante os parabéns dela, mas mesmo assim eu vou cantar sem ela querer. Quero aí. Fiz esse bolinho aqui mesmo, olha. E agora a gente tá esperando aqui, tá aguardando ela chegar na escola. Daí, gente, enquanto ela não chegava da escola, eu fui fazer a lasanha, cozinhei o frango. Daí eu tirei o caldo e comecei a bater aí com tudo pra desfiar o frango. E olha só, gente, como ficou. Ficou bem desfiado, olha só, gente, parece que foi triturado no triturador, mas não, ó. Foi só na panela de pressão mesmo. Daí, minha gente, eu peguei aqui o caldinho que eu tenho tirado e joguei novamente dentro do frango. Pra poder ficar o frango bem suculento. Daí, minha gente, eu mexi e ele ficou aquele frango bem molhadinho, ó. Chega, minha filha. Chega, minha filha. Chega, moleque. Vem, menina. Se escondeu. Chega, bagatão, parabéns, se escondeu. Chega, vai. Chega, no instante, chegue. A você, nessa data, querida, muita felicidade, muito dano de vida. E Deus, é muito juízo, muito apaga dessa autoridade. E muito juízo, principalmente. Apaga a vela. Tem que apagar, vai. Apaga a vela. Cadê, Júlio? O presente. O Júlio tem um presente pra lhe dar. E... E tu, hein? Tu quer participar, pirulito? Ih, anel de compromisso. E agora os dois juízo, viu? Tá vendo? Dois bonitinhos. Daí, gente, eu fui terminar de fazer a lasanha. Eu tava tudo cozido. Daí eu só fiz só sair montando a lasanha. Aí coloquei o macarrão, o molho. Daí fui ajeitando. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, jogando um passinho. Vamos juntos, já me ganhou. E aí, gente? Eu terminei de fazer a lasanha e agora fui só finalizar aqui com o queijo ralado. E o pirulito ali, como sempre, minha gente. Vocês tão vendo aí ele, como sempre, procurando uma coisinha pra reinar. Porque esse cachorro é desses, viu? Ele não sabe ficar quieto, minha gente. Daí, minha gente, eu coloquei bastante queijo ralado, que eu amo queijo ralado. E aí, minha gente, em seguida fui colocar no forno pra esquentar, pra a gente almoçar. Primeiro almoço, eu comei o gerro, minha gente. Um dia desse eu tava andando na rua, descalço, de top. E hoje tô aqui, minha gente. Fico com uma filha de 15 anos com o gerro na minha casa. Eita. Homem. Ai. Ai. Derrubou os copos, já. Ó, tu mais fizeram... Os copos. Tu mais fizeram o telicópio descartar, pra não sujar o copo, né? Ou você quer sujar o copo, pra levar aqui? Mas a vossa pra ter tudo, tá ligado, né? Não, não, o que não tá ligado agora, não vai ser adianto, vai levar você. Oxi. E é assim, tá ligado na aniversaria, tu não vai lavar os pratos, não, hein? Não. A pô, quem vai lavar é você, que eu não vou lavar, não. Como eu digo, eu tô na aniversaria, eu não faço um monte de coisa, né? Tu faz o que, tu? Um monte de coisa, eu faço comida, eu faço um monte de coisa. Um mês, eu comei e dormi. E aí, a tua filha não pode lavar os pratos. Mas menino, já viu um negócio desse? A gente comeu as coisas, quando é eu, né? Cadê um negócio pra colocar? Deixa eu só conversar, me ouve, posso passar com a tua carinha. Pô. Menina. Passa isso comigo também, que eu vou pegar a aniversaria, não. Tá bom. Não vou fazer nada, vou ficar só deitado, que não for meu dia. Não, se eu fazer miojo, eu não sei o que eu faço. Miojo nada, eu quero a comida boa. Tá bom. Não quero miojo, não. E agora, olha o tempo que eu faço. E a pessoa não é longa, né, Wanda? É, bem estalhada. Muita coisa, é, por isso. Pode mais um pouquinho? Tá pouco ainda. Não, o prato não vai caber não. Cabe, cabe. Não, eu pego ali aquela travessa de vidro, quer? Não, eu não vou pegar mais. Tá bom. Não, eu acho que vou. Chega, meu filho. Pega, eu corto mais, chega, eu corto mais um pedacinho. Não, não vai caber não.